A brincadeira das cadeiras, que por cima, até o perfil melhor né, aí ó, beleza? Tá tendo a brincadeira da cadeira lá, dando dois skates. A brincadeira das cadeiras, que por cima, a brincadeira das cadeiras, que por cima, até o perfil melhor né, aí ó, beleza? A brincadeiraاج vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai! Aí tá indo al respecto! Está atrás da rua lá. Tchau, tchau.